Aqui em casa que acontece essas coisas, né? A gata da Isabelle começou a miar, 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 a gente só vai procurar. Aí o Silmar achou ela, olha onde. Não tinha um lugar melhor pra ela ficar, né? Olha lá ela. E não sabe descer. Como é que sabe subir e não sabe descer? Olha lá. E a Lola aqui, cuidando da vida dela. Né, Lola? Tá cuidando? Gata bandida. Gata bandida. Ainda fica brava, hein? Gata bandida. Oh, meu Deus. Obrigado.